Denúncia de tráfico de drogas pelo bairro Jardim Santo Antônio. Estão indo para verificar a veracidade dos fatos e acompanhar a situação do local. As equipes se aproximam do local que será checado. Parou, parou, parou os dois, parou os dois. Vem mais pra cá, sai do lado. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Sai pra fora, sai pra fora. Sai pra fora, sai pra fora. Vem, vem, vem. Vem pra fora. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Vira de costa, vire de costa, vire de frente pra parede aí. Trelaço os dedos até a cabeça. Põe a mão na cabeça. Não, eu tô indo lá. Põe a mão na cabeça. Caralho, Jô. Vocês moram aí? Eu moro ali, Jô. Esses dois morar ali. O grupo passa pela revista padrão. Já foi preso, filho? Já foi preso. Já foi preso. Já foi preso. Já saiu. Saiu quando da cadeia? Saiu em três, eu acho, mês. Março? É. Isso branco no seu nariz é o quê? É que eu acabei de dar o dano do tio. É. Acabei de dar o dano do tio. Acabei de dar o dano do tio. Se foi preso no quê? No tráfico. Aonde? Aqui no ***. É? Ficou quanto tempo preso? Três e... Três, dez. Três e três. Nessa última? É, agora. A última foi o tráfico ou foi o roubo? Acho que foi o roubo. Roubou o quê? Roubei... Roubou o quê? É. Roubou o quê? 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 Você roubou o quê? Roubei o Nelton. E como você foi preso aí? Eu fui preso. Na hora errada, no lugar errado, passando. O quê? Roubaram o quê? Roubaram o mesmo coisa. É. E você tava lá fazendo o quê? Eu tava lá passando. E você não foi absolvido? Sim. Aí agora eu tirei a cadeia. Ah, então puxou a cadeia. Agora eu tirei. Então... Agora que eu saí. Oi? Tá no regime aberto. Tá assinando? Assinando? Direitinho? E usando droga, nem limpa o nariz. O quê? Você mora aonde? Bora aqui. Na favela. Você não tá procurado não, Leon? Você tá com seu documento aí? E seu alvará? Não. Porque eu acabei de... Deixe você tomar um boi. Mas a sua obrigação é dar com seus documentos. Você passar dados de outra pessoa. Eu tô indo pra cada vez. Eu acabei de chegar. Tava cobrindo uma terra ali. Lá em cima lá na... Em cima na evasão. Aí eu deixei e tomei um boi. O tráfico que você foi preso foi aonde? O tráfico que foi preso foi lá no... Todo dia. Pra que ele mesmo? É pra fazer. Correu por quê, Leon? Se assustou por quê? Tem algum fantasma aqui, Leon? Pra você correr? Se você não deve... Qual que é a situação? O quê? Então, por que correu? Ah, você ficou com medo, né? Você ia me comprar o bagulho, certo? Beleza. Não deu tempo de eu pegar nada. Não pegou nada? Não. Certo. Beleza. Você não pegou nada. Não peguei, não. Você ia pegar na mão de quem? Hã? Eu nem vi quem tava trabalhando. Não deu tempo. Corri. E cadê o dinheiro que você ia passar pro cara? Hã? Cadê o dinheiro que você ia passar pro cara? Não tem dinheiro aqui, não. E você ia fazer o quê? Pegar droga. Essa aqui tá a sua carteira. Minha carteira. Certo. Aqui não tem dinheiro nenhum. Vem cá. Aqui não tem dinheiro nenhum, você tá vendo? Certo. Eu abri a sua carteira. A câmera tá filmando. Você entendeu? Não tinha dinheiro nenhum. Você ia passar pra quem? Você passou pra quem? Eu não passei dinheiro pra ninguém. Então o bagulho é o seguinte, Diogo. Certo. Tá todo mundo aqui na biga. Entendeu? Nós vai levar todo mundo e aí vamos resolver. Agora você quer colaborar? Beleza. Não quer? A parada é essa. Fechou? Segura aí mesmo. Essa aqui é a carteira dele. Coloca aí no seu bolso. Áudios no celular de um dos abordados complicam a situação dele. E aí? É você que tá tampando? A casa já caiu, Diogo. A casa já caiu, certo? A casa já caiu pra você, Diogo. Fechou? Então essa que é a situação. A casa já caiu pra você. Entendeu? É simples assim. Eu tô daqui. Você saiu quando da cadeia? Saí... Tem um ano atrás. Você ficou em que cadeia? Você deu pra Itapcirica. Só Itapcirica? Só. Eu dei nada a 9, recorri e caiu. Entrega pra ele, por favor. Isso. Steve? E essas tatuagens você fez na cadeia? Algumas eu fiz na cadeia, outras eu fiz na rua. Isso aí é o quê? Um palhaço? Palhaço. Cadê? Cadê o palhaço? Aqui, ó. Palhaço. Tá escrito o quê? Chora agora... E depois. E depois. Chupatinhas. Irmãos Metralha. Qual que você fez dentro da cadeia? O que isso significa, policial, essas atuagens aí? Então, isso aqui significa que ele é membro de uma facção, né? Sei lá, senhor. Vem porque eu gosto. Então, ele gosta porque ele sabe que ele é membro de uma facção. Tio Patinhas, Irmão Metralha, Tony Calto. Tudo são indícios de facção criminosa, criminosa, criminosa. Aí o celular que tava com dívida aí com as características passadas aí. E aí, tava aberto. Já tava aberto? A abordada. O celular e tava aí as informações dele trocando ideia com o cidadão aí. Falando sobre as drogas. Falando sobre o trabalho. Então, ele é o gerente daqui do tráfico? Provavelmente que ele falou é ele que tá vendendo. É ele que tá vendendo? E ele não vai falar onde tá? Se ele não falar onde tá, a gente vai ter que acionar as equipes de canil. Pra fazer a varredura e localizar o entorpecente. Já sabemos que ele confessou. Agora, vamos ver se ele vai colaborar e falar onde tá. Senão, a gente vai chamar o grupamento de ações com cães. Ele tentou um procedimento operacional tático. É um cão altamente treinado. Tem diversos diplomas. Recentemente, localizou um carregamento de tráfico internacional que tava vindo do Paraguai. A Polícia Rodoviária Federal solicitou. E ele que localizou esse entorpecente vindo. Então, é questão de tempo pra ele localizar. Pode ter certeza que ele vai localizar. O que é, Chef? Acertou, né? Acertou. Deitou, deitou, deitou. O que, Chef? Deitou aqui. Esse sinal, quando ela deita, o que que é, policial? Ele localizou. Localizou. Esse sinal, deixa eu ver aqui. Bem difícil, Chef, né, policial? Bem difícil. Deixa eu ver aqui. Aí? Tá. Esse sinal é muito difícil. Parabéns. Parabéns. Parabéns, senhor. Olha. Cocaína. Maconha. Cocaína, maconha. Dois celulares. Dois celulares. Muita droga, né? Lança perfume, aparentemente, aqui também. Olha, eu tava bebendo essa água. Radinho. Radinho. Radinho, comunicador. Mas, senhora, eu não tenho culpa disso aí. Isso aí não é meu. Eu não ganho dinheiro com isso aí. Então, senhora. A senhora viu que tem um indivíduo... A senhora viu que tem um indivíduo detido ali, a gente vai fazer uma conversa. A senhora conhece ele? Eu não ganho dinheiro com isso. A senhora conhece ele? Eu não ganho dinheiro com isso. Eu não ganho dinheiro com isso. A senhora conhece ele? Eu não conheço. Ó, o radiotransmissor. Ó, o radiotransmissor. Ela mora aqui, professor? Ela mora aqui na residência, é proprietária aqui do terreno. Segundo informações, ela não tava sabendo que os indivíduos do tráfico de drogas haviam jogado no quintal dela, né? E tem um indivíduo detido ali, a gente vai entrevistar ele e informar que foi localizado. Ela na frente do indivíduo, pra ver a reação dos dois, se eles têm algum acordo ou algo do tipo. Dependendo como for, a gente... A senhora não fica essa droga aqui, senhora? Ah, eu não sabia, não. É comum eles ficarem na viela aí fazendo esse tipo de coisa? Eles ficam na viela, mas não tem nada porque tem tudo na viela. A droga foi localizada na sua casa, né? Sim, mas eu não tenho culpa, eu fui invadindo a minha pior cidade. Tem que ver que é outra coisa. Tá certo ela ser envolvida e ser presa por causa que foi encontrada a droga na casa dela? Na residência dela? Não, senhor. Então, você vai querer envolver ela ou vai segurar o BO? Não, senhor, mas não foi eu que joguei, senhor. Não foi eu que joguei, senhor. Tava descendo, senhor. Tava descendo. E quem que jogou? Quem jogou? A mina, senhor. A mina que subiu que jogou, senhor. Que mina? É que tava aí a pé reto, senhor. Papo reto. O papo tem que ser reto mesmo. Papo reto. A droga foi encontrada, tem você e tem a senhora aqui. Vai os dois pra delegacia ou você vai ser homem e vai segurar? Porque ela é proprietária aqui da residência. Diz que não tem conhecimento de nada. A senhora conhece ele? Não conheço. Nunca vi mais ele. E aí, é certo isso? Ô, moradora? Pelo que ela tava falando aí, senhor. Ela não me viu, nunca me viu, senhor. Foi a primeira vez que eu tô trabalhando aqui, senhor. Você tá trabalhando aqui fazendo o quê? Você tava na campana, senhor. Campana do quê? Na campana do tráfico, senhor. Do tráfico. Então, você tá envolvido no tráfico? Tô envolvido. Eu falei que eu tô envolvido, senhor. Mas eu não fui eu que dispensei o BO, senhor. Foi a menina, senhor. Quem que é essa menina? É a Ferreco. Eu conheço ela como Ferreco. Me clara. Ela é branca ou é morena? Morena, senhor. Eu sou branca. Tá. É o seguinte... Nós vamos pra delegacia, certo? Não tá pra inventar a história, não. Você vai dar a sua versão, certo? A senhora também vai pra delegacia dar a sua versão. Porque foi localizada e a senhora não tá conivente com o tráfico de drogas. É só se explicar lá e você explicar que você tá no tráfico de drogas, mas que não foi você que jogou. Mas o papo tem que ser reto. A esposa chega para se despedir do Segurança da Boca de Fumo. Eu te falei ontem, mais uma vez. O que que eu vou falar pra essa menina pequena? O que que eu vou falar pra sua menina de quatro anos? O que que eu vou falar pra minha filha nu? O que que seus irmãos vão falar de novo? Eu falei ontem com você. Você sabe, mano. Faltam as coisas em casa. O armário vazio, mano. Você sabe disso. Sabe? A nenê pede pão, meu. Você sabe, mano. É difícil, mano. Sabe se eu ouvir de um filho que não tem o que comer, meu? Você sabe, vida. Você sabe que eu não tô conseguindo serviço, irmão. Você sabe disso. Você sabe, irmão. Você sabe disso. O que que eu vou falar pra sua filha agora? Desculpa, vida. Desculpa. Pelo amor de Deus, irmão. O filho do rapaz também se emociona ao ver o pai sendo preso. Fica tranquilo. Acalma ele aí. Vou passar pra ele. Poxa. Infelizmente, a gente vê essa cena aí. É triste, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né?